Monique Afradic No detalhe Seduzindo, hein? Tá linda demais Essas estrelas na roupa dela Representam os fogos do céu do subúrbio Na época da Alvorada No dia da Alvorada São Jorge Que já vem ali no carro Mais de 40 São Jorge Portanto, minha gente A gente tá nesse período da Alvorada Alvorada é uma festa Importantíssima, incrível Para os sambistas E que Zeca participa ativamente Começa 4, 5 horas da manhã Vem gente louquérrima da noite Vem gente que tá acordando naquela hora E aí esse carro é todo Dedicado à Alvorada E é um clássico, né? Do subúrbio da Zona Norte Alvorada de São Jorge É onde todo mundo se encontra Todo mundo vai E todo mundo gosta E vai E é uma festa que dura o dia inteiro Começa já de madrugada E vai até O fim do dia Já tá na agenda de todos Sim E geralmente tem ao meio dia Feijoada, né? Aí já era Essa é a hora que eu chego Essa é a hora que eu chego A hora da feijoada Pra pegar minhas fitinhas Minhas medalhinhas Fazer meus pedidos E agradecimento Eu e meu irmão já frequentamos muito A Alvorada mesmo A gente chegava 3 horas da manhã E ficava até umas 8, 10 da manhã Agora, olhando essas imagens, né? De São Jorge Não tem como não lembrar da casa do Zeca Sem querer tirar uma onda Mas eu já estive na casa do Zeca Pagodinho Já tirando a onda Eu também É um retrato, né? Daquele altar que ele tem em casa Porque ele tem vários ali Então eles captaram mesmo ali O clima da casa do homenageado Que é a coisa melhor Ele se sentiu em casa Olhando esse carro Com certeza A equipe da Grande Rio Esteve com o Zeca Foi na casa dele Passou um tempo com ele Conversando, conhecendo Ele levou o pessoal Nos lugares que ele gosta Então eles conseguiram retratar bem A alma do Zeca nesse enredo Tá aí a Bruna Dias Sempre destaque da Grande Rio Há muitos anos Agora ela mora em Nova York Vem pro carnaval Notem a quantidade de tipos De São Jorge Tem de barro Tem de azulejo Sim Tem São Jorge Candaceiro também Tem Tradicional E ele tá de Honda, né? Porque ele tá girando o carro Negórico Tá bonito Olha aí Do alto você tem Uma noção Do tamanho desse carro, né? Tem 13 metros de altura É o mais alto E o mais comprido Pobre alas Vão tá de brincadeira Aí já é o segundo chassi Que são os alguns prateados Adoro essa fantasia de Folha de espada de São Jorge Olha que lindo esse carro Um carrossel É um carrocOh Carrossel É um carroc�� É um carrocR O Tchau, tchau.